No 3404-4014, a participação da minha gente. Tô com o telefone. Tem mais alguém, Fofoquinho, mais alguém no telefone. Quem será? Quem será, Fofoquinho? Eu vou atender. Atende sim. Eu acho que, bom, anteriormente foi um homem, né? O José Leandro. Isso. José Leandro lá do Jardim Alvorada, que tá na casa da amiga e não ganhou nada, né? Não ganhou nadinha. Nem almoçou ainda, no sábado, né? Nem pro almoço não ganhou. Eu acho que agora, agora eu acho que é uma mulher. Mulher. Eu acho que é um homem. Um homem? Eu acho que é um homem. Tá bom, se for homem, se for homem, você conversa com ele. Tá bom, então. Telefone, alô, alô. Alô, alô, Fofio. Fica descansando, fica descansando, deixa comigo. Quem é que está na linha? Boa tarde, Carlinhos. É a Roberta. O... Roberta? A Roberta Lucas? Não. Não, 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 não. Ah, não, é a Roberta Lucas. Não. Não, é a Roberta que mora onde? No Jardim Piratininga. Ah, estamos agora no Piratininga. Quem é que está aí com você, Roberta? Meu esposo, meu filho e meu cunhado. Ah, quer dizer que aí tem três homens. É. Três homens. E esses homens aí entendem de mulher? O meu pelo menos entende. O seu esposo entende de mulher. É, mas entende só de você, né? Com certeza. Sim, né? Essa semana, na verdade, bem no começo da semana, logo na segunda, nós tivemos o Miss Universo. É, aliás, a transmissão pela Band alcançou aí um recorde em audiência para um evento dessa natureza. E para quem não acompanhou, quem não assistiu Miss Universo na última segunda, nós vamos, nós vamos aqui com o nosso game, com você, Roberta. Agora, o game da Miss Universo 2011, nós vamos colocar Misses que participaram do evento. Ô, diretor, não são todas as Misses, né? Não, algumas. Ah, pegou as mais bonitas, diretor? As mais bonitas? Acho que todas são bonitas, né? Não, mas no meio das, das mais bonitas, ele, não é no meio das bonitas, Fofoquim, logicamente, ele pegou as mais bonitas. Puxa, vim dentro. Vamos saber se o nosso diretor, aniversariante da semana, tem bom gosto? Vamos saber quais as Misses que ele escolheu entre as participantes? Vejamos aí a primeira Miss. A primeira Miss, coloca na tela aí, na passarela, a... É Miss? Essa aí é uma Miss? É uma Miss? E você, Roberta, tem que adivinhar qual o país dessa Miss? Você acha que ela é da Colômbia, Venezuela ou Panamá? Bonita ela é a Catalina Robaio. Catalina Robaio, ó, já estou dando uma mãozinha falando o nome, né? Catalina Robaio. Ô, Roberta. Oi. Ela é da Colômbia? É da Venezuela ou é do Panamá? Tem pista. Não, não tem pista. Não, 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 não. Não tem pista, porque se você acertar, ô, mozinha, quanto é que ela vai ganhar? Se ela acertar a primeira, né? A primeira das Misses, quanto é que a Roberta vai faturar, hein? 20, opa, ó, 20, 20 no seu cofrinho, Roberta. Se você acertar, qual é o país que a Catalina Robaio representou no Miss Universo de segunda-feira? Escolha uma das alternativas, Roberta. Então eu vou chutar, eu vou na B. Na B. É B. Venezuela. Será que acertou? Qual é a resposta? É Miss Venezuela? 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 Não! É B. Colômbia! Ai, ai, ai. Mas tem uma outra, Miss. Tem uma outra. Nós vamos colocar na passarela agora, Evandro. A outra Miss. Mostra aí para a Roberta. Ah, quem é essa, hein? Essa é a Viviane? É? Viviane Ortiz? Você tem certeza, Douglas? É? Mas, ô, por que você tem certeza? Agora você começou a entender de mulher? Agora? Será? Bom, a Viviane Ortiz... Será que agora o Douglas começou a entender? Que está aí na tela, ô Roberta. Oi. Ela representou, no Miss Universo, a Argentina, a Rússia ou Porto Rico? Argentina. Argentina! Argentina! Disse a Roberta. Qual é a... O país? Qual é a resposta? Vamos conferir? A faixa, a faixa dela... Porto Rico! Porto Rico! Viviana Ortiz representou Porto Rico no Miss Universo. Por enquanto, nada, nada no cofrinho, nada no cofrinho da Roberta, mas tem mais, tem mais Miss na passarela. Quem agora? Vamos ver mais uma Miss. Esta... É mais uma Miss. Ela representou, ô Roberta, a alternativa A, França, Inglaterra, A, B, C, Austrália. Qual é a sua resposta, Roberta? E aí, ô... A B? Inglaterra. Ah, Inglaterra. Será que representou a Inglaterra, essa outra Miss? Qual é a resposta? Vamos conferir. Hã? Conferindo a Austrália. Austrália. A... Com o quê? Charlie Bix. Charlie Bix. Ó, que nome, né? Que nome, hein? Que nome, australiana, né? Não dá nome. Bom, por enquanto, na... Ô, Roberta. É difícil. Ô, Roberta. Oi. Tudo bem que você não entende de mulher, mas... Olha, pra sua sorte, o esposo também não entende, viu? Ainda bem, né? Ainda bem. Você pode não ganhar nada aqui do programa. Mas pode, né? Vai ficar feliz, né? Vai sair da participação feliz da vida. Porque, por enquanto, nenhum acerto. Mas, tem mais uma Miss na passarela. Vamos lá. Qual é a Miss que chega agora? Ah, essa tá aí, mas é fácil. É fácil. Ih, nem dando. E, ó, o nome dela é Maria. É Maria. A Maria. Que está na tela. Ela representou a China, o Japão ou a Indonésia, Roberta? Qual alternativa você escolhe? Vai no chupômetro, o Japão, né? Japão? Japão? Ela tem cara de japinha. Será que é o Japão? Japão, Japão, Japão. Qual é a resposta no ar, conferindo? Japão? Acertou! Acertou! Maria Kamiyama, né? Pode ser assim, né? Que fala... Pode ser assim, né? Maria Kamiyama. Muito bem. No cofrinho da Roberta, os primeiros 20 reais. Vamos dobrar a premiação, Roberta? Vamos! Vamos! Quarentinha agora, se você acertar essa outra Miss que nós vamos agora colocar na passarela. Concorreu aí no Miss Universo da última segunda. Ela é a Miss Uruguai, Miss Paraguai ou Miss Brasil. O nome dela é... Priscila. Priscila, pra te ajudar. É a Priscila que está na tela. A Priscila, que pi? Priscila ou Douglas? Miss Uruguai, Miss Paraguai ou Miss Brasil? E aí, Roberta? Qual que é o sobrenome dela, Carlinhos? Ah, o sobrenome eu não sei. Eu sei que é a Priscila. É o sobrenome dela, né? O nome dela é Priscila. É Priscila. Bom, por ser Priscila, eu vou chutar em Miss Brasil. Miss Brasil! O sobrenome dela... Eu sei, eu não quis falar. Agora não pode mais mudar, hein? O sobrenome dela é Machado. Então, será que é a Miss Brasil? Priscila Machado? Qual é a resposta no ar, conferindo... Miss Brasil! Miss Brasil! Priscila Machado, mais R$ 20,00 no cofinho da Roberta, embossando R$ 40,00 agora. Ô, Roberta! Oi! Tá com R$ 40,00. Tá ótimo! Não, não, não é. Não tá ótimo, né? Não é uma grana, assim. Não, pode melhorar. Não, tá bom. Pode melhorar. Só que é o seguinte... Tá bom. Se você errar... Pode melhorar. Perde. Tudo! A mãozinha já está ali, né? Ela tá louca ali dando uns sinais aí que se você... Ah, ó, tá vendo? Ó, está vendo a nossa mãozinha? Se você errar, perde tudo, mas pode continuar, né? Pode continuar até chegarmos na última das missas selecionadas pelo aniversariante da semana, nosso diretor Tiago Garvinale. Por isso eu pergunto para você, Priscila... A Priscila? Não, a Priscila é a miss, ô Douglas. Roberta! É a Roberta de quem? Qual o nome do esposo? Fabiano. Fabiano? Fabiano, sim. É a Roberta do Fabiano. Você vai parar ou você vai continuar? Continua. Vai continuar? Continua. Vai continuar? Então, vamos a mais uma, miss da passarela. Coloca, coloca mais uma para a Roberta. Que miss está chegando agora? Olhos na tela! China! Coreia ou Vietnã? Aí estão as três alternativas. Vou ajudar você. O nome dela é Lu. Lu. O que seria isso, né? Lu. E agora, hein? Ela é a Miss Coreia, Miss China ou Miss Vietnã. Miss China? Ô, Roberta. China. 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 Quem falou que é a China? Foi eu, Douglas. Eu? Está dizendo que eu ajudei a Roberta? Não, eu disse as alternativas. Como está falando que eu ajudei a Roberta? Não ajudei. Ajudei, Roberta? Não. Roberta? Oi? Eu ajudei você? Não. Não ajudei. Se ajudou, eu não percebi. É, então. Ela nem percebeu. Ela disse que é a Miss China. Está correto? Miss China. Qual é a resposta? Vamos conferindo. É a Miss China. Miss China. Luz de mim. Pode ser assim, né? Miss China, Miss China. Muito bem. No cobrinho da Roberta, mozinha. Libera mais grana aí, mozinha. Libera mais vintão. Agora, R$60,00 para você. Vamos em frente ou você quer parar por aqui para garantir os seus R$60,00? Isso, Roberta. Vamos em frente. Vamos em frente? Vamos em frente. Vai continuar? Vamos continuar. Mesmo correndo o risco de perder tudo, o caso R. Vamos continuar? Oi, Roberta. Vai. Vai, vai, vai. Ela pensou, pensou. Disse, vai, vai na passarela. Mais uma, Miss. Mas aí você me ajuda agora, né? Como é que é? Mas aí você me ajuda agora, né? Ah, vou te ajudar. Lógico, te ajudo. O diretor vai gostar bem disso daí, viu? Como sempre, né? Vou te ajudar. Vamos lá. Voltando, então, a Miss. Que Miss? Que Miss? É esta? É a Pia. O nome dela é Pia. Ela é a Miss Finlândia, Miss Suécia ou Miss Itália. Ela tem cara do quê, Fofoquinho? Olhando bem para os olhos. Ela tem cara de... O rostinho dela. Ela tem cara do quê, hein? Ela tem cara de limerense. Ah, de limerense? De limerense. É, é verdade. Tem limerenses... Muito bonita. Tem umas limerenses assim, bonitas, não? Muito linda. Tem umas limerenses bonitas, tem umas limerenses bonitas mesmo assim. Agora, ô, Roberta! Oi! E aí? Você vai escolher o quê? Finlândia, Suécia ou Itália? Ah, eu estou na dúvida, Carlinhos. Qual que é o nome dela? O nome dela é Pia. Pia, verdade, Pia. É Pia? Pia? Não é Bia. Pia. Pia? Pia. Pia. E o sobrenome, Tornilha? Pia. Por que será que o João ficou quietinho? Falou de mulher, ficou quietinho, só o diretor. Isso, João. Está ali, só o diretor. O diretor conhece todas. E, diretor? Ele assistiu. Ele assistiu, é, deu audiência para a emissora, um pouquinho. Ele assistiu, por isso que ele conhece todas. Ô, Roberta. Oi. Para de rir aí, Duda. Se atrapalha o apresentador. É. E aí, qual é a resposta? Ó, eu vou arriscar os meus 60 reais do coprinho na Miss Itália. Itália? Miss Itália? Será que ela é italiana? Tem cara de italiana? Ah, ela é precinha, né? Ó, repara bem. Coloca na tela, Evandro, para a Roberta. Repare bem. Repare bem. Ela é italiana. Suécia ou finlândia? Itália, Suécia ou finlândia? Eu, se eu fosse você... Ah... Ô, Roberta? Italiana? Não, não, não. Ela não está com cara de italiana, viu? Não está com cara de italiana, viu? Você acha que ela está com cara de sueca? Sueca? O duro que se não acertar, Roberta, chega no fim... Será que ela é finlandesa? Perde tudo. É assim que fala, diretor? Finlandesa? É? Diretor já foi lá? Na Finlândia? Não? Viajado ele, né? Já viajou o mundo todo. Mas ele sobrevou, sobrevou a cidade, né? É, e vai mostrar no Mix Repórter, este final de semana, né? E aí? Já vi, hein? Ô, Roberta? Oi? Mizu o quê? Ganhou 60 reais. Ganhou 60 reais. Valendo 80 reais, se você acertar, 80 reais. Ela ganhou já 60, Carlinha. E se errar, perde tudinho. Chega no fim, perde tudo. Roberta, qual é a resposta? Vou ficar para a Itália. Itália, não quis mudar. Eu te avisei. Eu tentei te ajudar. Eu também. Você disse Itália. Veja a resposta. Itália, a pia. A pia é italiana? Qual é a resposta? Olha, está a tela. Finlândia. Finlândia. Eu vi, Roberta. Ai, Roberta. Ô, Roberta. Oi. Ô, Roberta, eu te ajudei. Eu falei para você que ela não estava com cara de italiana, né? Não estava com cara de italiana. Daí sobraram duas alternativas e você voltou na italiana. zerou, mas, ó, pelo menos 20 reais. Mostra mais uma aí. Mais uma miss na passarela para a Roberta ganhar pelo menos 20 reais. É, mãozinha. Irlanda, Portugal, Alemanha. Ah, essa eu conheço. Essa eu conheço. Fofoquinho. Ui. É a Laura. A Laura. A Laurinha. Eu também conheço a Laura. É. A Laura. A Laura Gonçalves. Não é? É a Laura Gonçalves. É a Laura Gonçalves. Muito bem. E aí? Ô, Roberta. Oi, Carlinhos. É, diz o quê? Portugal. Ela está com cara de portuguesa. Eu acho que sim. É. Está com cara de portuguesa. Laura Gonçalves. Eu acho que é esse o nome dela. Bom, você disse Portugal. Vamos conferir qual é a resposta e o nome de mais uma miss. Olhos na tela. Olhos na tela. Olha a atenção. Laura Gonçalves. É ela mesmo. É uma donadinha. Miss Portugal. A Roberta recuperou 20 reais. Então vamos agora aos 40 reais. Vamos tentar chegar aos 40 reais agora, Roberta, com mais uma miss. E é a última da seleção das miss do nosso diretor. Vejamos aí. A miss que chega agora. Essa. É a miss de qual país? África do Sul, Angola ou Nigéria? Essa eu conheço. Essa eu conheço. É a Leila. Fofoquinho. Ui. É a Leila. A Leila. É a Leila. É a Leila. É a Leila. É a Leila. Miss o quê, hein, Roberta? Que bola, Carlinhos. África do Sul. África. Ela tá com cara de africana? Não, não, não. Eu não sei, riu. África do Sul. Vamos ver. Eu queria ver ela de ver. Ó, pra te ajudar, essa venceu o concurso. A Miss Universo 2001 é da África do Sul, é da Angola. Tem uma... Tem galinha angola? Como é que é? Hã? É da Angola? Da Angola? Mas a Miss não é da Angola. Ah, da Angola. A galinha é da Angola. Sim. Galinha da Angola. Diretor conhece. Galinha da Angola. Galinha da Angola. Por que galinha da Angola? Ela vem da Angola? É porque ela vem de lá. Ela vem da Angola? Não, não tô falando isso. Ô, Fofoquinho. Oi, Carlinhos. O diretor tá confundindo. Tá atrapalhando. É galinha da Angola porque vem de Angola. Ele tá atrapalhando, Fofoquinho. O diretor tá tumultuando o programa hoje. É, ele tá. Eu já tô nervoso hoje. É, vamos, Fofoquinho. E não é pra ficar ajudando também, Carlinhos. Não é pra ajudar? Com esse negócio de Angola aí. Não, mas é, mas é, tá com cara de galinha, quer dizer, tá com cara de angolana. É assim, fala, Michael, você que é viajado, é angolona, angolana, angolana, não é? Quem nasce em Angola é angolana. É, Fofoquinho. Oi. Miss Angola. Já esqueci as alternativas. Miss Nigéria ou Miss África do Sul. Miss África do Sul. Isso. Roberta. Oi. A galinha, quer dizer, a Miss. Vocês me atrapalham, viu? A Miss é de qual nação? Qual país? Se você não me deu a pista errada, é Angola. Angola, Angola é a galinha. Que pista. Que pista. Ela não é galinha, ela é Miss. Que pista. Não tem pista, não. É, ela é Miss. Ai, Roberta, não. O que foi? Lá no Quio tem bastante também? Criação de galinha? É, é bom, o pessoal cria, depois, né, mata, come, né, uma sopa, né, de galinha, vai bem, né? Ô, Roberta. Oi. Angola. Angola. Eu te ajudei. Obrigado. Nós tentamos, né? Miss Angola. É a Miss Angola? A última aí, Miss, que entrou na nossa passarela? Qual é a resposta? No ar? Vamos conferindo. Miss Angola. É Angola? É a Leila Lopes. Muito bem, muito bem. Ô, Mãozinha, libera a grana para a Roberta, né? Quarentinha, né? Ela chegou aos 60, perdeu os 60, mas recuperou, né? Poderia ter terminado a nossa brincadeira com 100 reais, né? Poderia, né? Mas, tudo bem, melhor 40 do que nada, né? Pode aguardar, viu, Roberta? Que o nosso macarrão vai entregar aí na sua porta, no Jardim Piratininga. Legal? Tem mais games, é? Mais brincadeiras. Tem a sua participação nas nossas promoções aqui. Já já falo de mais promoção. Agora quero que você veja as mensagens dos nossos apoiadores culturais. Tchau. 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 Tchau.